Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória, Laudo aponta DNA de suspeito preso nas unhas da menina assassinada. Resultado divulgado nesta sexta-feira, 29, comprova que Júlio César Lima Erguez esteve com Vitória Gabrieli, encontrada morta oito dias após desaparecer, em Araçariguama, São Paulo. Suspeito deu seis versões sobre o caso à polícia. De acordo com a polícia, o servente dizia apenas que esteve dentro de um carro com Vitória, e que um casal teria seguido com ela para um local desconhecido por ele. Júlio César está preso desde o dia 15 de junho e, nesta quinta-feira, 28, foi indiciado por homicídio doloso pela polícia civil. Resultado do exame feito a partir do material genético colhido embaixo das unhas da menina Vitória Gabrieli deu positivo para o DNA do servente de pedreiro Júlio César Lima Erguez. A informação foi confirmada à TVT na noite desta sexta-feira, 29. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado.